A próxima composição da noite de hoje traz o título de No Espelho dos Teus Olhos. Tem letra de Christian Davesack e Zé Renato Dauti. A música é de Otávio Severo. Traz ao violão Erlon Pericles, a gaita é de Tiago Quadros, o baixo é de Carlos de Césaro e a flauta é de Daniel Zanotelli. E a interpretação de No Espelho dos Teus Olhos é de Maria Alice. No Espelho dos Teus Olhos Vi minha alma refletida, vi que a estrada conduzia por parceira minha vida. No Espelho dos Teus Olhos vi manhãs em serenata, Primaveras mais floridas entre nuances de prata. Primaveras mais floridas entre nuances de prata. Vi chegadas sem partidas no Espelho dos Olhos Teus. Lágrimas sem despedidas, prisioneiras dos olhos meus. Vi o calor de um abraço em Teus olhos estampado. Um mate no fim de tarde, e eu marchando do Teu lado. No Espelho dos Teus olhos vi um rumo em aquarela, Cor de sol e lua nova batendo em minha janela. No Espelho dos Teus olhos vi um rumo em aquarela, No Espelho dos Teus olhos vi dois em quatro, E eu marchando do Teus olhos vi um rumo em тебя. No Espelho dos Teus olhos vi um rumo em conta no Fo. E eu marchando do Teus olhos vi um rumo em minha manhã. No espelho dos teus olhos vi sorrisos estreleiros Sonhos largos, verdejantes, bem-querenças Barro e sombrero No luzir dos olhos teus vi os meus a uma espelhada Um rumo pra toda a vida, um horizonte pela estrada Um rumo pra toda a vida, um horizonte pela estrada Só não vi nos olhos teus o que a noite me mostrava A querência dos teus braços Pra quem antes andejava Vi o calor de um abraço Em teus olhos estampado Um mar de num fim de tarde E eu marchando do teu lado No espelho dos teus olhos vi um rumo em aquarela Por de sol e doa nova batendo em minha janela No espelho dos teus olhos vi um rumo em aquarela Por de sol e doa nova batendo em minha janela No espelho dos teus olhos vi um rumo em aquarela Estou aqui então com o Tiago Quadros Que executou a acordeão aí no espelho dos teus olhos Ele que é missioneiro de Santo Ângelo E está aqui em Arroio Grande Com esse acordeão sensível aí Obrigado Chiru, prazer Prazer estar aqui contigo O pessoal de Arroio Grande aqui na Expo Canto É uma alegria enorme Eu vim lá das missões Lá de Santo Ângelo E estava participando aqui Já tive a oportunidade de vir em Arroio Grande Outras vezes aqui no festival E sempre fui recebido muito bem Com carinho E está entre amigos Vim aqui rever os amigos também Então é um motivo de alegria Estar aqui no festival De Arroio Grande aqui Uma satisfação Obrigado Tiago E sorte Obrigado